Meu São João As moças de saia rendada Dona da casa fez docinho Viemos lhe saudar São João do Carneirinho Viemos lhe saudar São João do Carneirinho Meu São João, menino bom que dorme à toa Dorme agora não, há quem vem lá nas canoas Os moços de chapéu de pala e terno novo engomadinho Pulam fogueira à madrugada O céu recebe o meu balão E só você dorme, acorda São João Só você dorme, acorda São João Meu São João, menino bom que dorme à toa Dorme agora não, há quem vem lá nas canoas Meu São João, menino bom que dorme à toa Dorme agora não, há quem vem lá nas canoas As moças fazem simpatias pra encontrar os namorados Só quem não entra nessa foda São os casais tão bem casados São João, recebeu os teus agrados São João, recebeu os teus agrados Meu São João, menino bom que dorme à toa Dorme agora não, há quem vem lá nas canoas Se todos fazem os pedidos Toma o meu que vai agora E eu prometo ser atendido Te agradecer com tal fervor São João, protegei meu amor São João, protegei meu amor Meu São João, menino bom que dorme à toa Dorme agora não, há quem vem lá nas canoas Meu São João, menino bom que dorme à toa Dorme agora não, há quem vem lá nas canoas